Primeira tática, em francês, a gente pode dizer tactique. Deixa eu até escrever aqui para você. Tactique, tactique, deixa eu pôr aqui. Tactique, une tactique. É uma palavra até gostosinha de falar tactique, tática. Tactique. Então, c'est parti. Qual é a primeira tática? La lecture, lecture, é a leitura. E sabe o que é legal? É uma atividade que você pode fazer sozinho ou sozinha. Como assim, Elisa? Vou melhorar minha fala lendo. Você não falou que eu tenho que melhorar minha fala falando? Sim, mas a gente vai aproveitar o recurso da leitura que você pode fazer em qualquer dia, qualquer horário. Não precisa de ninguém. E, aliás, hoje em dia nem necessariamente você precisa de um livro. Com isso aqui, um celular, você já consegue. Ou com o seu computador, seu tablet. Porque você vai conseguir ter acesso ao material em francês. Só uma denda. Eu não sei se você sabe, mas o francês é uma das línguas mais faladas no mundo. Ela é a segunda língua. Na verdade, só existem duas línguas que são faladas em todos os continentes. E quando a gente pensa em internet, é a quarta língua mais usada no mundo da internet. Então, você vai, com certeza, encontrar facilmente material escrito em francês. Você vai ler, mas você não vai ler na sua cabeça. Você vai começar a ler em voz alta. Então, assim, por que eu vou ler em voz alta? Porque a leitura em voz alta vai te permitir articular e pronunciar as palavras. Você vai ver lá uma palavra escrita, tipo, tactique, aqui embaixo. E aí você vai pronunciar, mesmo que seja baixinho. Porque se te dá muita vergonha, a gente precisa começar a se acostumar com o som da nossa própria voz em francês. Você precisa se acostumar a fazer isso. Então, você vai falar, tactique. Você vai, mesmo que seja surrado no começo, aos poucos você vai soltando mais a sua voz. Mas esse já é um ótimo começo e vai te permitir articular, mover bem os lábios. Não tenha pressa em ler rápido, né? E claro que depois você não vai falar dessa forma, mas isso já vai te ajudar. Inclusive, vai te ajudar a descobrir palavras novas em francês. Porque muitas das palavras que você vai bater o olho, ou você não vai conhecer, ou você não vai ter o hábito de usar, isso te permite aumentar o seu vocabulário inclusive. Inclusive. Vai também te permitir trabalhar, eu chamo de trabalhar a relação grafia e som. O que significa isso? É que em francês, às vezes, a gente escreve uma palavra de um jeito, e eu vou pôr um exemplo aqui. Essa palavra aqui. Aqui, aqui embaixo, aqui, aqui, ó. O. Isso aqui tá escrito três letras, mas a gente pronuncia O. E pode ser meio estranho pra você isso no começo, porque você vê três letras, mas fala a única letra que não tá aqui, né? O, O. Então, a gente começa a desenvolver a sua capacidade de ver uma coisa e falar outra coisa. Porque a escrita, a grafia, ela é um código cultural. O que eu quero dizer com isso? No português, a gente determinou que as letras têm determinados sons que a gente pronuncia de determinada forma. Esse agente não somos nós de hoje em dia. É um agente lá atrás que a gente nem sabe quem é. Da mesma forma, na língua francesa, determinou-se que E, A, 1 sempre vai ter o som de O. E ao invés de você se desesperar por isso. Ai, meu Deus do céu, tá vendo? É muito difícil. Aproveite que a leitura é uma ótima forma de você desenvolver a capacidade de realmente incorporar essas questões, né? Aqui foi só um exemplo. Tem outros exemplos. Tem vários vídeos aqui no meu canal sobre esse assunto. E eu chamo esse assunto de matemática das letras. Então, se você quer descobrir mais... Ai, escrevi letras. Peraí. Letras. Prontinho. Então, se você quer descobrir mais sobre esse assunto, é só você procurar aqui no meu canal mesmo. Matemática das letras, que você vai descobrir bastante coisa. Cepartinho. Então, fora isso, né? Você também vai ouvir a sua voz em francês. E esse é um dos aspectos, eu acho, mais importantes. Por quê? Porque, como eu disse lá no começo, uma das coisas que dá medo pra gente é o medo do desconhecido. Se você não reconhece a sua voz falando francês, na hora parece que você tá falando as coisas errado. Então, quando você vai desenvolvendo a habilidade de ler em voz alta, seu cérebro vai se acostumando com você pronunciando daquele jeito. E, finalmente, você também pode aproveitar alguma palavra, alguma frase que seja mais desafiadora e ler várias vezes. Isso também vai te ajudar a se sentir cada vez mais confortável e à vontade pra pronunciar em francês. E, finalmente, você vai ver o que você tá falando.